Música Estamos de volta com o Hiper Show que mostra hoje a cantora Ana Canhas convidando Afonso e Marina Machado e o som da banda Iconile, um tributo a Rita Lee dentro do projeto Compositores.br Formada em artes cênicas, a paulistana Ana Canhas só descobriu seu dom para a música aos 22 anos de idade Se lançou profissionalmente mesmo em 2007 com o álbum Amor e Caos, mais voltado para o jazz e a MPB Em seguida se aventurou numa linguagem mais roqueira e fez sucesso na internet com hits como Super Mulher, Devolve Moço e Cadê Você De 2009 para cá foram mais três discos e diversas participações em trilhas sonoras de novelas Nesse show em homenagem a Rita Lee, uma de suas maiores influências Ana Canhas revisita canções como Eu e Meu Gato, Doce Vampiro e Jardins da Babilônia Além de dobradinhas surpresas com os mineiros Afonso e Marina Machado Música Música Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora Porque quem não chora dali, não mama daqui, diz o ditado Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Minha saúde não é de ferro não Mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu derro Pra fazer barulho eu mesma faço ou não Pegar fogo nunca foi atração de ser gol Não, 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 não Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo Então, palhaço briga ali O povo chora daqui e o show não para E apesar dos pesares do mundo vou segurar essa barra Minha saúde não é de ferro não Mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu derroro pra fazer barulho eu mesma faço ou não Minha saúde não é de ferro não Minha saúde não é de ferro não Suspenderam os arzinhos da Babilônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as aças pra fora Então Quem não chora da mim não mama daqui Diz o ditado E apesar dos pesares do mundo vou segurar essa barra 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ê E aí Amém. 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 Amém.